O homem brasileiro nunca esteve tão presente nos afazeres domésticos. A informação é do IBGE. E quanto maior é a escolaridade do homem mais limpa, mais ele limpa, passa a roupa e cozinha. A média de tempo gasto nessas atividades chega a 13 horas por semana. A máquina de lavar não esconde nenhum segredo para seu lacides. Fazer um café fresquinho também não tem mistério. Passar o pano no chão da cozinha e lavar a louça do café da manhã fazem parte da rotina do aposentado de 74 anos. Se é preciso fazer comida, eu faço. Se, por exemplo, a mulher estiver doente, se for preciso ajudar, dar um banho na mulher, eu ajudo. Se for preciso varrer uma casa, eu varro. Eu passo. Até calça, se ela não gosta muito de passar, calça social, eu sou quem passa. Dona Diná se encantou pelo capricho com que ele realiza as tarefas. Quando eu cheguei aqui e vi a maneira que ele vivia, o apartamento tão bem arrumado, melhor do que qualquer mulher que eu conheço. Um dia ele fez uma sopa que eu falei, nossa senhora, quando eu fui comer, mas era tão saborosa, tão saborosa, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa, né? O preconceito foi muito grande, viu? Hoje, infelizmente, isso aí caiu, acho que 90%. Os homens com mais de 60 anos são os que mais ajudam nas atividades domésticas, mas as mulheres ainda se dedicam muito mais aos cuidados com o lar. Os dados são de uma pesquisa do IBGE, que analisou como os casais se dividem na hora de assumir as tarefas dentro de casa. O número de entrevistados pela pesquisa que dizem se ocupar com afazeres domésticos subiu de 66,9% em 2001 para 71,5% em 2005. Entre os homens, pouco mais da metade colabora com a arrumação, enquanto 90,6% das mulheres trabalham para pôr a casa em ordem. As que mais se esforçam têm entre 50 e 59 anos e gastam o equivalente a um dia por semana nessa atividade. Mesmo entre os homens mais velhos, o tempo que dedicam à casa não passa de 13 horas. E são os mais escolarizados que compartilham melhor essa função. Nas ruas, a velha ideia de que cuidar da casa é dever da mulher já ficou para trás. Lavo louça, ajudo passar aspirador, de tudo. Faço uma comida, fim de semana, e agora lavo a louça, não é pensar. Por quê? Porque eu quebro tudo. Se a mulher trabalha, eu acho que ela tem esse direito de cobrar o marido para ajudá-la. Eu detesto cozinhar, cara. Eu gosto de cuidar da casa, cuidar das coisas. Ele cozinha. Para mim é bom, né? Agora as outras coisas já complicam um pouco. É tão gostoso de eu pilotar um fogão, ajudar a mulher, ajudar os filhos em casa. Esqueci o machismo e colocou a vental para toda a vida.